A gente convidou também para fazer esse balanço o relator das investigações, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Começo, inclusive, falando da importância de manter viva, manter quente essa chama das investigações, do assunto, porque não se esqueça, como costuma acontecer com desastres dessa natureza, não é, deputado? Verdade. Infelizmente, no Brasil, uma tragédia supera a outra. E como nós estamos com um país cheio de problemas, estamos com um país que o PIB está decaindo, está crescendo, recessão econômica, governo querendo fazer reforma de previdência, tirando dinheiro da universidade. Tudo isso são tão problemas tão graves que acabam se sobrepondo a esta tragédia, a este crime do Brumadinho. Então, nós não podemos permanecer que se esqueça. A nossa comissão parlamentar de inquérito tem, sim, essa tarefa essencial. A outra questão que nós precisamos também de não permitir que se esqueça é o trabalho feito pela comissão externa. Assim que houve o rompimento, nós formamos aqui, através de uma solicitação do deputado Júlio Delgado, uma comissão para averiguar o que aconteceu em Brumadinho e quais mudanças na legislação teriam que ser feitas, ou têm que ser feitas, para que a gente não permaneça com as mineradoras fazendo o que querem no Brasil. Então, essa comissão externa trabalhou durante muito tempo, três meses, e a partir daí nós elaboramos nove projetos de lei. São projetos de lei importantes que falam de segurança da barragem, garantia dos atingidos e os seus direitos, garantia de uma legislação mais forte de proteção ambiental e social, questões fiscais que façam com que essas empresas contribuam mais com o Estado brasileiro e com os municípios, e inclusive questões penais, para que não se caia naquilo que aconteceu em Mariana, que é a não punição dos responsáveis das empresas, naquele caso a Samarco. Então, estes pontos, deste projeto de lei, nós colocamos a nossa CPI como nosso, e queremos que ele seja aprovado em regime de urgência no plenário. Em Mariana, inclusive, a questão penal, acabou de sair do júri, por exemplo, já não é mais considerada uma questão de homicídio, a responsabilização das autoridades, dos empresários envolvidos. O senhor acha que vai se apresentando aqui até o momento, especialmente pelo depoimento ocorrido na terça-feira, há um risco de isso ocorrer também? Pergunto isso porque parece ter ficado claro naquele depoimento, uma consciência muito grande de uma parte da cadeira hierárquica da Vale, da gravidade da situação e nada ter sido feito. Olha, a pergunta é pertinente. É claro que nós temos esse receio. Vai dar em pizza? Vai acontecer como em Mariana, ninguém vai ser preso? Ninguém vai ser punido? Então, evidentemente, nós temos que dar essa resposta. Por isso, nós estamos fazendo modificações também na legislação penal. Mas o caso aqui de Brumadinho, nós temos muitos elementos e vamos ter outros que comprovem a participação também de pessoas nessa responsabilização, além da empresa genericamente. Alguma coisa já está clara. Nesses depoimentos que nós ouvimos semana passada, uma coisa ficou claríssima. A Agência Nacional de Mineração, que é o órgão responsável pela fiscalização, não recebeu da Vale nenhum comunicado de risco. Apesar de já existir intervenção de drenos horizontais para tentar minimizar o problema, painéis foram feitos na empresa, nada disso foi colocado para a Agência Nacional de Mineração. Ou seja, a Vale omitiu. E aí pessoas omitiram de não colocar isso para a Agência Nacional de Mineração. Nós estamos verificando quem fez a sua omissão. Omissão é crime. Isso é uma primeira questão relativa a este caso da omissão. Agora, veja bem, depois nós perguntamos e temos documentos de que, embora tenham omitido para a Agência Nacional de Mineração, os servidores de menor escalão remeteram para a direção da Vale estes documentos. Então, a direção da Vale sabia dos riscos que estavam ocorrendo e com certeza participaram também da deliberação de não tomar as medidas cabíveis. Então, nós queremos chegar agora em quem são eles. Deputado Rogério Corrêa, para a gente terminar rapidinho, um próximo passo da investigação? Bem, nós iniciamos já também, além da Vale, a investigação da Tuvisud. A Tuvisud é a empresa que, no meu entendimento, fez um laudo arranjado para a Vale. Tem que saber por que ela fez isso, é o que nós estamos investigando. Uma pergunta. A Tuvisud atuou com laudos em outras barragens, porque parece haver barragens já com iminência de problemas também no Brasil. O que foi dito para a gente é que não, que ela era nova neste ramo de barragem. Ela tem muita experiência em licençamento ambiental em outras áreas e, principalmente, de alimentos. Mas na área de minério, não. O que é estranho? A Vale contratar uma empresa alemã que não tinha experiência nesta questão de mineração. Então, já é estranho. E ela, diferente de uma outra empresa que atuava, que era a Pótamos, resolveu dar este laudo com experiência, repito, reduzida na área. A outra empresa, que já tinha uma tradição, não se dignou, não quis fazer este laudo porque colocava que havia riscos iminentes. Então, esta relação promíscua entre a Vale e a Tuvisud tem também que ser considerada. Nós vamos escutar vários engenheiros e técnicos da Tuvisud. E estamos também convocando para vir aqui o responsável executivo direto da Tuvisud aqui, que é alemão. Desde que isso ocorreu, esse alemão sumiu. Ele não voltou mais no Brasil. Não veio aqui, não deu importância, não foi na Polícia Civil, não foi na Polícia Federal, Ministério Público, Força de Tarefa. Então, nós vamos convocá-lo. Para que isto torne-se real e que ele venha mesmo, nós vamos também na Embaixada Alemã. Vamos, na Embaixada Alemã, solicitar ao governo alemão que faça valer a lei brasileira, que eles cooperem conosco para que esse engenheiro possa vir dar os conhecimentos. E vamos solicitar ainda à Embaixada Alemã que seja rigorosa a apuração do que a Tuvisud fez. São estes passos imediatos que nós faremos em seguida, mas pode ter certeza. Nós, aqui na Comissão Parlamentar de Inquédio, vamos ao fundo para saber as responsabilidades pessoais e das empresas.